Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carbone E estamos começando mais um Degustando Séries, mais um programa sobre Miss Marvel Hoje falaremos sobre os episódios 3 e 4 e claro que eu não estou sozinho aqui, estou na companhia dele, Josimar Carlos Achou que eu não ia falar de Miss Marvel né? Achou errado mano Você que gosta do Josimar Marvert, aí seja bem-vindo meu amigo, beijo viu? Um beijo, Kevin Fag, um beijo, isso mesmo, o Josimar está aqui hoje para falarmos de Miss Marvel né? Ele esteve, acabou não participando né? Do primeiro episódio, foi um episódio aí que acabou eu e a Isa Do Arroba Proximo Episódio fizemos juntos, inclusive se você ainda não ouviu, fica aí o convite para revisitar esse nosso episódio Mas hoje então, eu e Josimar, Josimar e eu falaremos de Miss Marvel, bora? Bora! Então é isso, bora para o nosso primeiro bloco, aquele bloco que é sem spoilers Então fique tranquilo, ainda não falaremos de forma aberta sobre a série E eu pergunto para o Josimar, que não estava aqui no nosso último podcast sobre Miss Marvel Já pode dar também a tua opinião Josimar, o que tu achou dos primeiros quatro episódios né? Os dois primeiros ali, que já foram analisados por mim e pela Isa E agora desses últimos dois, episódios 3 e 4 Que tratam bastante sobre essa origem do Bracelete e a origem da família da Kamala né? Do passado da Kamala Exato Os dois primeiros episódios, que foram os que vocês falaram Eu acho excepcional assim Os dois primeiros episódios eu acho muito bons São episódios de preparação, introdutórios Mas não aquele episódio de origem chato, sabe? Aquela coisa amassante Ele vai te preparando aos poucos para você conhecer quem é Kamala Eu acho que na verdade, quando a gente for conversar o episódio 3 e o 4 São quatro episódios aí Faltam dois para a minissérie acabar E a série está se preocupando muito mais com isso Ela se preocupa em mostrar para você quem é Kamala Quem é a Kamala Quem vai ser Kamala lá na frente Por que Kamala vai ser assim Todo plano de fundo de trás da Kamala A família também influencia na Kamala O jeito dela Isso eu acho muito eficiente Muito eficaz a forma como a série está fazendo isso A gente viu aí o Cavaleiro da Lua Que era uma série de origem Que não conseguiu desenvolver muito bem o seu personagem principal Ela não conseguiu dizer muito para quem ele veio E por enquanto, nesses quatro episódios Eu acho que eles estão conseguindo fazer isso com a Kamala Principalmente porque a personagem em si, né? A atriz que está fazendo ela, a Ima Velani Ela é muito carismática Sabe? Tipo, a Kamala em si Ela é carismática demais Ela emana uma energia que você assiste E é excepcional, cara É excepcional A série, nos dois primeiros episódios Ela não se preocupa em mostrar para você Olha, vamos construir um vilão aqui No primeiro ou segundo Que é comum É comum de uma série fazer, né? Ela apresenta para você o herói E automaticamente eu já vou apresentar para você aqui o nêmesis dele E os dois primeiros episódios da Kamala não Eles querem aprofundar para você a personagem A gente começa a entender um pouquinho mais dos vilões No episódio 3 e no episódio 4 Que acabam sendo episódios um pouco inferiores Em relação ao primeiro ou segundo Mas que ainda não Ainda são bons episódios Eles não são episódios ruins Mas acho que eles são inferiores aos dois primeiros Eu não sei Parece que ele perdeu um pouquinho da estética Que ele tinha nos dois primeiros Eu acho que aquele diferencial que Miss Marvel estava trazendo Principalmente nesses dois primeiros Eu acho que no 3 e no 4 Ele some um pouco Ainda permanece Pequenos esquiços ali Mas acho que ele some um pouco Eu acho que o 3 e 4 Ele acaba voltando a ser aquela velha Marvel que a gente conhece Sabe? Aquele velho padrão Marvel que a gente conhece Então acho que um pouquinho da fonte lá Que eles beberam nos dois primeiros episódios Acho que no 3 e no 4 ela seca um pouquinho Mas eu espero que nos próximos aí ela continue Como eu disse, não são episódios ruins Mas eles ficam um pouco inferior aos dois primeiros Que eles tinham esse charme de mostrar pra você essa Kamala Com essa estética diferenciada E no 3 e no 4 eu acho que já volta ao padrão conhecido da Marvel Eu concordo contigo, Ismael Eu acho que os episódios 1 e 2 Principalmente o primeiro Trouxe toda aquela estética encantadora Diferente Aquele que é diferente A Marvel em si Não só as séries da Marvel Mas a Marvel em si Acabou também aplicando uma identidade visual Muito forte na personagem Kamala Na Miss Marvel E a gente vê que isso um pouco se perde No 3 e no 4 Fusca um pouco, sabe? Ainda está ali aqueles elementos, né? Porque a gente vê algumas palavras Escritas em neon Algumas coisas se formam lá no horizonte Com o que está sendo colocado em tela Ou nos sentimentos que são colocados em tela Mas aquilo que era muito forte Nos primeiros dois episódios Principalmente no primeiro Na verdade, dá pra você pensar que é nem uma vela, né? Tipo, o primeiro está lá aquela vela acesa Aí no segundo está apagando um pouquinho No terceiro está apagando E no quarto já parece que já não está aceso, sabe? Eu senti isso nos episódios Exato Fico preocupado Acho que acende aquele alerta de Será que os dois últimos vão reanimar de novo? Ou a gente vai dar uma desacelerada E a gente vai ver mais da Miss Marvel De fato, só no filme da Capitã Marvel Eu espero que não, né? Eu acho que a gente vai ter a resolução da trama dela aqui Agora, esses últimos dois episódios Eles foram episódios mais de origem, né? Como eu falei, tanto do Bracelete Quanto da história da personagem E também da cultura, né? Colocar a cultura paquistanesa, indiana ali na série É muito importante Mas, vamos aguardar, né? Porque já temos aí quatro episódios Quatro de seis Os últimos dois, né? Tem que entregar Se entregar parecido com o que foi o primeiro Eu já vou sair satisfeito com essa série da Marvel Né, Josemar? Tá bem, tá bem Então é isso, gente Acho que o que a gente pode falar sem spoilers Está dito Agora, depois da vinheta Teremos um bloco com spoilers Então, se você ainda não assistiu Os últimos dois episódios aqui No caso 13, quatro de Miss Marvel Dá aquele pause Salva o podcast E volta aqui depois Mas não deixe de voltar Mas se você não se importa com spoilers Ou se você já assistiu o episódio Fica aí que a conversa vai ser boa Começando então o nosso bloco De análise dos episódios Vou primeiramente fazer aquele convite Para você que ainda não nos segue Seguir lá no Instagram No arroba Geek Universal E também no meu arroba Que é o arroba Resenha Após Créditos Tanto eu quanto o Josemar Estamos lá nas páginas Trazendo conteúdos Da cultura pop Geek, nerd Tem muita coisa legal por lá Então, de fato O nosso multiverso aqui O nosso podiverso Se expande para o Instagram Certo? Contamos lá com vocês lá Comentem lá o post desse podcast Ou de outros também que tem por lá Bora então falar do episódio em si, Josemar A gente começa Na verdade falando Sobre a origem do bracelete A gente tem até ali um easter egg Porque o bracelete Ele está no braço azul A gente vê um corpo assim azul Com o bracelete O que nos faz pensar É o Scree? Será que é o Scree? E também um outro easter egg interessante É que aquele grupo ali Que depois é nomeado como Os clandestinos Onde eles encontram o bracelete Junto com a Aisha Que a Aisha é a bisavó A bisavó da Kamala Então os clandestinos ali Juntamente com a Aisha Encontram o bracelete Numa caixa de tumba Que ali a gente vê também Um easter egg O símbolo dos 10 anéis Então também acaba tendo Uma ligação com o Shang-Chi Eu quero saber A gente, Josemar Como é que foi pra ti Essa apresentação do bracelete Essas ligações Tipo Cree 10 anéis E também Essa diferença de poderes Já que Aqui a gente está tratando Com um bracelete Uma ferramenta cósmica Enquanto nas HQs Os poderes da Kamala São diferentes Eu como Marvete Odio o bracelete Mentira É É só uma piada interna Tranquilo A mudança de poderes Pra mim Foi tipo Tranquilo assim Relax Eu achei interessante A ideia do bracelete Eles inseriram ali A cultura Né O Paquistão Tem o esquema dos jeans Que a gente vai falar Daqui a pouquinho É Toda Inserir essa cultura Ali dentro Pra você conseguir Trazer esse plano de fundo Trazer a família Da Kamala Poder desenvolver Muito mais a personagem Com isso Acho que pra mim Faz sentido Sabe Fez sentido A ideia do bracelete E também porque A gente tem O ponto Que é o seguinte Eu acho que As pessoas que não gostaram Ah mas mudaram O poder da Kamala Agora ela não se deforma Agora é bracelete Mas que isso Isso aí tirou a ideia Porque o fato De ela se deformar Esticar o braço Ficar maior Ele tinha um contexto Também diferente Nas HQs Porque Ela se sentia estranha Aí ela se deformava E aqui eles estão Meio que trocando isso Pra poder Usar muito mais Da cultura Diferente Da cultura Da religião Que ela tem E aí tem um bracelete Mas assim Eu acho que Como todo fã Você tem que pensar No seguinte Essa adaptação Ela tá dentro Do MCU E os poderes Da Kamala Na HQ Ela é uma inumana Ela é basicamente Uma inumana A Terra Gênese Lá que faz O poder dela Florar Por causa do DNA Dela Saca Não tem inumano No MCU Então não tinha Como do nada Do nada Eles meterem Isso Sabe Numa série Assim Sem explicar Muito Muito rapidamente Então Tanto que Quando O controle de danos Tá indo atrás dela Eles tratam ela Como uma aprimorada Que é o mesmo nome Que usam pra Wanda Então tipo Não tem mutante Não tem inumanos ainda O MCU ainda não Deu entrada Pra esse universo Então aí Usa a substituição Do bracelete Então tipo Tranquilo Pra mim encaixou Assim Sabe Tipo encaixou Porque a gente tem que Botar o contexto também Não tem como MCU do nada E falar pra você Olha Tem inumano Beleza Tem uns inumano aí Ó Um monte de coisa Não dá Tipo Tem que ser feito aos poucos Tem que ser feito aos poucos Já botar a origem De uma personagem Falar pra você Que tem inumano Que tem um monte De outras Sabe Não dá Então acho que O bracelete Pra mim foi tranquilo E aí você mistura É Que o Rodrigo falou Dos Dez Anéis Já une a Shang-Chi Que até agora A única ligação Que Shang-Chi tem É o Wong Com o universo Do MCU Acaba sendo o Wong E a cena pós-crédito Do Shang-Chi É o Wong Indo atrás Do Shang-Chi Falando pra ele Né Da descoberta Dos anéis Dos Dez Anéis E de que existem outros Existem outros amuletos Outros artefatos E o bracelete Agora pela Miss Marvel A gente descobriu Que é um deles Mas tipo Qual que é a origem De todas essas peças Então tipo Ou isso vai ser abordado Num Shang-Chi 2 E pode até ter menção A Miss Marvel Alguma coisa assim Ou Sei lá Sabe Tipo A gente vai ter mais alguma coisa Nos próximos dois episódios Mas eu acho Que por exemplo Uma cena pós-crédito Aqui Pode ser algo relacionado Com o Shang-Chi Ou a própria Capitã Marvel Porque O que a gente sempre Imagina na cabeça É que a ligação maior De Miss Marvel Seria com O universo da Capitã Marvel Com os filmes da Capitã Marvel E por enquanto Não está sendo Está sendo assim Entre aspas Porque a gente tem muita menção A Capitã Marvel Pela Kamala Ser fã dela Mas está tendo muito mais Legação com o universo Do Shang-Chi Querendo ou não Da ideia do artefato Daquele bracelete Ter vindo Basicamente Ter sido feito Basicamente Junto Ou ao mesmo tempo Ou Sei lá de que forma Dos anéis Que o Shang-Chi Agora Ele tem Então a gente não sabe De fato E Você falou do Kri Da mão azul Eu acho que não necessariamente Aquilo ali Era Kri Quando eu vi Porque os jeans Eles são azuis Os jeans Eles são azuis também Eles tem várias cores Então acho que Aquilo de fato Pode ser Um braço de um jean Alguma coisa assim O bracelete Já pode ser Algo relacionado a isso Ou pode ser Indígena também Não sei A gente pode Ver isso Mas aí tem Tem essa menção Que os jeans Também tem a pele azul É uma boa explicação Não tinha me lembrado disso Mas a gente começa A ter essa noção De aparição Dos jeans Essa ligação Com a cultura Eu acho que uma coisa Que me impressiona bastante É o quanto eles estão Utilizando A história de fato A história real A cultura Paquistanesa A questão da Partição E tudo mais Isso me chama atenção Porque a Marvel Tem que costurar Uma história fictícia Com algo real E estou curioso Na verdade Para tentar entender De fato Pelo menos A gente tem um spoiler A gente tem um spoiler Do porquê Os clandestinos Querem o bracelete Eles querem lá Acessar lá Como é que é Como é que é Aquela dimensão Ai cara Tem um nome daquilo lá Ele até fala Porque Ele fala que Os poderes dela É porque o bracelete Faz com que ela Consiga atravessar O tecido Da outra dimensão Aí por isso Que ela consegue Formar Aquilo cósmico Roxo Então assim O bracelete Da Kamala Transcende Esse Nur Que é esse poder Cósmico E aí é isso Que os clandestinos Estão a ver Eles querem usar O bracelete Para poderem Acessar de volta A dimensão deles Quer dizer Aparentemente Era isso Que eles estavam ali De boa Bonzinhos Ah não Só nos ajuda Aqui A utilizar o bracelete Aqui Que daí a gente pode Voltar para a nossa casa A gente tem que entrar Na nossa casa E aí a Kamala A Kamala acaba descobrindo Pelo Karan Que não é tudo isso não Que ao usar o bracelete Para fazer Isso que os clandestinos Querem Ela poderia perder A vida dela Tipo aí O Karan Vai lá avisar ela Daí A gente tem até Uma grande Perseguição Confusão No casamento Do irmão da Kamala Que é de fato Os clandestinos Estão focados nisso Eles querem pegar O bracelete da Kamala Para poder Utilizar O poder deles Isso Que no casamento É quando a gente vê A primeira cena De ação em si De ação mesmo A gente vê uma cena Envolvendo os núcleos Que foram apresentados Até agora Os clandestinos E depois lá no final A gente tem a aparição Do departamento de danos Eles chegam ali Para acabar Acabar com a palhaçada Acabar com a festa E aí então assim A Kamala Nessa briga Com os clandestinos E toda essa confusão Ela acaba tendo Uma outra visão Aquelas visões Que ela tem tido Ela tem outra Da partição Do trem lá Partindo na partição Só que os detalhes Essa mesma visão A avó dela Que eu não esqueci Me esqueci Como é o nome dela agora É que ela chama Nani Mas é Sana Sana né É Sana A avó dela Acaba falando Para a Kamala Que também teve Essa visão Tipo assim Olha tu também Beta né Que ele chama Beta Tu também teve Essa visão Tu também viu o trem Então tu precisa Vim para a Karate Para tipo De fato entender O que está acontecendo E conversar com a avó dela Que esconde aí Talvez alguns mistérios Sobre o passado Sabe A avó dela Sabe das coisas Sabe das coisas Mas está quietinha No canto dela lá né E aí Vamos para O quarto episódio Daí no quarto episódio É totalmente focado Lá no Paquistão Já é direto De Karate A Kamala Vai para lá Com a mãe dela né Vai fazer Essa viagem Com a mãe dela E vão para lá Para de fato Conversar né Com a avó dela Com a Sana Para tentar entender Um pouco mais Da Não só do Bacelete Mas da família dela Tipo ela tem Esse contexto histórico E tudo mais Não só sobre O poder em si Mas sobre A sua família E aí Josemara Eu te pergunto Como tu acha Que foi trabalhada Essa relação Porque a gente vê Por exemplo Que a mãe dela Tem alguns problemas Com a avó E aí A Kamala Tem problemas com a mãe E aí Geralmente é uma coisa assim né Tipo A avó A mãe não se dá Muito bem com a avó Daí acaba tendo Uma relação Meio conturbada Com a filha É massa ver Que a Marvel Também traz Esse Q De série Drama Drama adolescente né Exato Porque é o É o cerne da série né A série ela pega muito Por isso que por exemplo O primeiro ou segundo episódio Aquela estética Chama a atenção Porque Você que está assistindo Que assim como nós É mais velho Você tem que entender Qual que é o público Alvo da série Nós assistimos Porque a gente acompanha Toda essa evolução Do MCU Mas essa série Ela é feita Querendo ou não Para o público jovem Para o público adolescente Então ela tem Um pouquinho Daquela cara De série Da Disney Né Porque é Para esse público Só que com Pontos da Marvel Dentro dela Né Com questionamentos Que a Marvel Consegue abordar Ali dentro Então não fica Uma parada Muito Sabe Tipo Muito fechada Naquela coisa Mais Aquele dramalhão Adolescente Que a gente vê Em outras produções Acabam fazendo né E eles conseguem Fazer isso aqui O núcleo Da família Da Kamala Ele é muito bem Aproveitado assim Sabe Eu acho que Ele é muito forte Assim como eu falei Antes Do spoiler O primeiro Segundo episódio Eu acho que A família dela Tem um pouco Mais de força Sabe Eu acho que Eles são apresentados De uma forma Diferente Como eles estão Aqui no 3 e no 4 Eu acho que No 3 e no 4 É muito mais focado No ponto de drama Como você disse No ponto de que Tem coisas escondidas Aqui E a gente não Quer que você descubra A gente não Quer que você se fira A gente não Quer que a história Se repita Novamente na família Sabe Então a gente Vê essa mudança Nos dois primeiros episódios A família dela O núcleo familiar dela Era mais alegre Ele tinha uma vibe Diferente Do que a gente vê No 3 e no 4 É verdade E até um ponto Que eu esqueci de comentar Aqui É que É que Nesse episódio Depois dos fatos Que aconteceram Lá no terceiro No casamento A Kamala Tá tentando Se desculpar Para a Nakia Já que ela Ela escondeu Ela escondeu Que ela era A heroína Como é que é o nome Que deram Para a Kamala Luz da noite Isso Luz da noite Então a Kamala Nessa busca Por conhecer A sua história E entender um pouco mais Do Bracelete A ligação entre O Bracelete E a sua família Ela sai Para o Karate Tentando Turistar um pouco Com os primos dela Mas muito focada Em ir na estação De trem Já que foi A visão Que ela teve Durante a batalha Lá no casamento Chegando Nessa situação Ela é surpreendida Por um dos membros Da Adaga Vermelha Da Legião Da Adaga Vermelha O grupo Da Adaga Vermelha E ela até Fica sem entender Será que é do bem? Será que está Para me ajudar? E ele também Será que ela é do bem? Então Acabam tendo Um pequeno conflito ali Mas logo Entrando Que eles têm que Trabalhar em conjunto Que eles são aliados Então Esse rapaz Que eu esqueci o nome Ele vai lá E leva Ele leva A Kamala Para conhecer De fato Onde fica A Adaga Vermelha E aí nesse momento Eles são surpreendidos Também Depois que ela tem Toda a explicação Tipo Aqui a gente tem um plot Lá no terceiro episódio A gente entendia Que os clandestinos Queriam o Bracelete Para poderem voltar Para casa Só que Aqui a explicação É outra Não é assim Exato É que na verdade Assim Eles não querem Não é que eles Querem voltar Para casa Exato Eles querem trazer A casa Para eles Porque Eles querem Transformar Porque assim Lá no diálogo todo O nome do Karim Que você esqueceu É Karim Karim O nome dele Que é Isso Que ele é existente Nas HQs Ele também faz parte Da história Da Miss Marvel E ele é O Adaga Vermelha Só que aqui Na série O Adaga Vermelha Foi transformada Num grupo Grupo de duas pessoas Um grupo E consequentemente Quando acontece a parada Lá que morre o cara Só fica o Karim Então né Daí automaticamente Ele é o Adaga Vermelha Que é o nome Que ele usa como herói Nas HQs de fato Quando ele luta Do lado da Da Miss Marvel E quando ele conta Todo o Prat Que daí a gente descobre Mais sobre os jeans Que os jeans Como o próprio Rodrigo Falou é interessante Porque é uma lenda Que faz parte da cultura E está sendo usado E por mais que muita gente ache Nossa mas Eles estão usando O negócio da cultura Colocando aqui no meio Tem jeans na Marvel Também tá Tem jeans na Marvel Não é uma parada Que foi inventada Aqui na série Porque estão aproveitando Da cultura existente Não tem jeans na Marvel Também Aí o jeans é Nada mais ou menos Do que o gênio Da lâmpada É isso Não tem outra tradução Pra dar pra vocês Mas é basicamente isso É um gênio Mais maligno E o plano deles É romper o véu Romper o véu Nuro Que divide as dimensões E aí a dimensão Nuro Ela simplesmente Acabaria destruindo A nossa dimensão Por completo Sim sim É o que não é Um multiverso Tá Onde ele Os jeans vivos Não é um multiverso O universo deles Coexiste na mesma Dimensão Que a nossa É como se você Estivesse andando Aqui De repente Eu tô andando Aqui ó Eu tô passando Por dentro Do Do universo deles Da casa deles Mas eu não tô enxergando Nada disso E eles E eles do outro lado Também não estão Enxergando a gente Então as duas dimensões Elas basicamente Se coexistem Existe o véu Que faz Nessa separação Entre elas E eles querem usar O bracelete Que consegue Atravessar esse véu Pra fazer com que As dimensões Se unam Mas quando isso Acontecer A dimensão Deles Automaticamente Vai tomar conta Da nossa Então né A nossa dimensão Não vai passar Pra existir E a dimensão Deles Toma O nosso espaço Inclusive O Nur Acaba sendo O poder Também Que a Kamala Usa Porque Como ela tá Com o bracelete Ela meio que Consegue Atravessar o véu Então Aquela coisa Cósmica Roxa Aquela forma É por causa disso Porque automaticamente Ela tá conseguindo Atravessar o véu Então Ela acaba juntando Ali no corpo dela As coisas Da outra dimensão Exato E é assim Eles são surpreendidos Ali enquanto O Arid faz Eu acho que é o Arid Se não me engano O líder lá Do atacar Ele tá fazendo Explicação De tudo isso Pra Kamala Eles são surpreendidos E atacados Pelos clandestinos Pela Namja Com os clandestinos Então a gente tem Uma grande cena ali De perseguição Barra luta Eles fugindo Pra eles não conseguirem Colocar as mãos No bracelete O Arid Acaba morrendo Ele é morto Lá pelos clandestinos Eles também A Kamala E o Adaga Agora Adaga velha Vermelha Conseguem Abater alguns Dos clandestinos Ali Dos jeans Mas no último Momento Do episódio A Namja Ela Crava a Adaga No bracelete Da Kamala E a gente tem Tipo meio que Uma Explosão De Nura Assim né A gente tem Uma Quem sabe Uma Uma viagem No tempo No tempo Talvez Não sei Tidimensional Sei lá É um agulho Muito louco Assim que Eu também não entendi Muito bem Estou aqui Pensando no que pode ser E trago Antes de desmarco É claro que eu vou Largar a bomba pra ti Porque Só trazendo o contexto A gente vê que a Kamala Ela está No momento da partição Tipo lá com Com os trens Lotados De gente Partindo Prestes a partir No caso Da estação Ela está ali No meio Tudo aquilo ali E as pessoas Veem ela Sabe Ela está Sendo Palpável Naquele universo Naquilo que está acontecendo Então eu não sei se Ela está Revisitando a história Se ela está Se ela viajou No tempo Se ela Está numa outra dimensão Enfim O que que tu acha Que aconteceu O que que a gente pode esperar Desse próximo episódio Com base nesse final Então Eu fiquei meio assim Quando eu vi Porque Na hora que acontece Aí você vê ela Aí você fica Cara Ela viajou No tempo Ela está numa partição Ela começa a andar Aí ela começa a encostar Nas pessoas Como você fala As pessoas esbarram nela Olham pra ela Então ela está Naquele local de fato E eu fiquei me indagando Assim Tipo igual você Ela de fato Ela viajou No tempo Ela só está Tipo presa Na mente dela E ela está Revisitando aquilo Porque ela vai precisar Ter que descobrir Alguma coisa Qual é da parada Entendeu Ainda está confuso Para mim Ainda está confuso Porque Através do que foi Nos contado Neste episódio 4 O bracelete Ele tem a A capacidade De atravessar o véu Entre as dimensões Mas será que isso Dá poder a ele De fazer uma viagem No tempo Ele consegue Atravessar as dimensões Mas aquelas dimensões Que estão ali Viajar no tempo Já é outra questão Eu não sei Se Ele tem essa Capacidade Eu não sei Ficou meio confuso Para mim Qual foi o ponto Mas eu não sei O que vai acontecer Se de fato Ela viajou no tempo Se ela vai precisar Ver que alguma coisa Aconteceu ali Na partição Que vai fazer Com que ela consiga Resolver ali Na frente Vai descobrir Algum segredo Do Dinho Vai descobrir Algum próprio segredo Da família dela Alguma coisa maior Que pode ser Ou Cara Eu não sei Porque se for Uma viagem no tempo Ela pode acabar Modificando alguma coisa Saca E a gente sabe Vindo de MCU Colocou viagem no tempo Pode ser Algo muito delicado A se falar Pode ir Alguma outra coisa Ali na frente Pode mexer Com alguma coisa E eu não sei Realmente eu não sei Eu fiquei muito confuso Com esse verdadeiro Poder do bracelete Porque como eu falei Atravessar Entre as dimensões É uma coisa Mas viajar Eu também fiquei Com essa mesma sensação Perdido mesmo Porque Não sei o que pensar Não sei o que Pode ter acontecido Então vamos lá Para a nossa parte De avaliação Aqui Desses dois episódios Episódio 3 Episódio 4 De Miss Marvel Manda aí Qual a tua nota Para esses dois episódios Então mestre Devido a tudo Que a gente falou Aqui Do que eu apontei Aqui Das diferenças Que o episódio 3 e 4 Possuem Para o primeiro Segundo Da própria identidade Dele Como eu disse Isso seja totalmente Negativo Mas o episódio 1 e 2 Tosse um Que diferencial Para a série Em si Então devido a tudo isso O meu selo Para os dois episódios É Eu gostei Mas com ressalvas É Eu também vou Na mesma linha Tá Josimar Gostei com ressalvas Acho que Quase Quase Indo para um Mais ou menos Mas ainda está Na linha do Gostei com ressalvas Acho que a série Ela Deu uma quebrada Como a gente falou Deu uma quebrada De ritmo Personalidade Desses últimos dois episódios Diferente do que foi mostrado Nos dois primeiros Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vem aí Vamos aguardar Por respostas No próximo episódio Tentar entender Onde está Kamala O que aconteceu com Kamala Exato No final desse episódio Eu fiquei igual Kamala Viaja Subra Em Ad 이야기 PartЭто Exato 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 Exato